Gustavo Lima e Andressa Suíta trocam declarações de amor na web e agitam os fãs. É isso aí, fãs do casal mais querido e famoso do sertanejo, já vem deixando o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que eu tô sempre aqui trazendo as novidades pra vocês com todo carinho e sem enrolação. E olha só que legal, gente, a Andressa postou além de vídeo, também algumas fotos que chamaram bastante atenção na web. Olha que beleza! Ela que já havia deixado corações ali na publicação do marido, recebeu vários comentários nas suas fotos e no seu vídeo, de anônimos e também de famosos, como Carlinhos Maia que disse, entre aspas, isso é uma foto, além do Lucas Guimarães que também diz, que espetáculo de mulher. Quem marcou presença também foi a esposa do Leonardo, Apoliana Rocha, que elogiou a loira, lindíssima. Mas entre tantos comentários, o que mais chamou atenção, com certeza foi do maridão Gustavo Lima, que passou ali em um momento raro e deixou, entre aspas, linda demais, e emojis apaixonados. É claro que o comentário levou os fãs à loucura e não parou por aí. Andressa correspondeu e disse ao amado, te esperando. Pra quem não sabe, a mãezinha e os filhos, Gabriel e Samuel, estão em Miami, enquanto Gustavo Lima retornou ao Brasil para cumprir a sua agenda de shows lotados. E nesta quarta-feira, deve voltar pra lá. Legal, né galera? Gostaram aí? Deixem nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Obrigado mais uma vez pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha! Dez grandes shows, que entrega aí? Cara, seis grandes, seis shows direto, direto. Só gratidão a todas as cidades que a gente passou, terminando hoje aqui, Caranthus Carajás aqui no Pará, tá bom gente? Tá? Obrigado, obrigado. Só gratidão e a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima semana. Um beijo e até com Deus. Bye, bye. Tchau, tchau.